E faltando apenas quatro dias para a eleição presidencial, o candidato do PSDB, Aécio Neves, falou com a RedeTV. A entrevista foi feita pelo repórter Eric Klein. Candidato, queria saber do senhor, como o senhor pretende elevar o ritmo de crescimento do país e colocar o Brasil na rota dos países que crescem no nível de desenvolvimento? E é possível crescer sem que a inflação cresça junto? Claro que sim. E os nossos vizinhos estão demonstrando isso. É só ver o que acontece no Chile, o que acontece no Peru, no México, se quisermos uma economia de tamanho, de dimensões semelhantes com a nossa. Desde que você tenha uma política econômica que respeite contratos, que atrai os investimentos, foi isso que deixou de acontecer no Brasil. O Brasil afugentou os investimentos e nós estamos hoje na lanterna do crescimento na nossa região. A atual presidente da República foi leniente com a inflação ao longo de todo o seu mandato. E infelizmente nós estamos, mesmo com preços represados, com a inflação saindo de controle. Nós vamos ter tolerância zero com a inflação e vamos fazer o Brasil crescer. Essa é a grande estratégia, esse é o grande caminho para que os empregos voltem a ser gerados no Brasil e que nós possamos ter mais competitivos, inclusive, essa região que produz muito. Mas quando falta infraestrutura para escoamento da produção que aqui é feita, obviamente nós perdemos mercados. E também do ponto de vista internacional, do ponto de vista externo, nós temos que ter uma relação internacional favorável à produção nacional. E não esse alinhamento ideológico que benefício algum trouxe ao país ao longo de todos esses últimos 12 anos. O senhor defende também a redução de ministérios. Hoje nós temos 39. Quantos seriam no seu governo e como o senhor faria isso? Olha, eu acho que em torno da metade disso é mais do que suficiente. Porque você não precisa de um ministério com um carro preto, chapa verde, amarela ou alguns cargos comissionados para que as questões relativas à pesca, por exemplo, fico nesse exemplo, sejam tratadas de forma mais efetiva. O que nós não podemos é aceitar o que acontece hoje. Nomeações com viés unicamente político, desvios de toda a ordem sem que o governo federal se ache responsável por isso. Eu quero um estado eficiente, onde a meritocracia, a qualidade, o preparo das pessoas seja a responsável pelas indicações e não a sua filiação partidária como ocorre hoje. Para finalizar com o senhor, se eleito, qual a primeira ação, qual a primeira atitude que o senhor tomará assim que assumir a presidência? Olha, a primeira delas será um projeto que será enviado imediatamente ao Congresso para simplificação do nosso sistema tributário. Porque ele é oneroso e ele é extremamente complexo. O que impede também a competitividade de quem produz no Brasil. Vamos reduzir o tamanho do Estado para que nós possamos gastar mais com as pessoas e menos com a estrutura. E vamos principalmente resgatar a ética, a decência. Vamos colocar, por exemplo, na Petrobras e nas demais empresas públicas, pessoas respeitáveis que lá atuem em benefício dos brasileiros e não em benefício de um projeto de poder. Eu vou reconciliar os brasileiros com o seu governo, com o governo federal, agindo com decência e com eficiência. A candidata à reeleição pelo PT, Dilma Rousseff, também foi convidada a dar entrevista ao jornalismo da RedeTV. Ela não compareceu e agradeceu o convite.